Amanhã vou baixar o cabelo e a barba, tá parecendo o Papai Smurf. Boa tarde, pessoal, nós começamos aí, estamos começando o programa Filosofando, vocês viram aí o Flávio fazendo uma auto-comparação aí. Boa tarde, Flávio. Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. O programa Filosofando, lembrando que ele mudou de horário, ele costumava ser seis horas, agora ele está sendo às cinco e dez, mais cedo, né? E ele vai ao ar, mas ele continua indo ao ar todas as sextas, né? Então, às vezes o pessoal chega mais tarde e não conseguiu pegar, mas é porque o programa ele está indo mais cedo, né? Direto para o YouTube também. É, ele está lá no YouTube, assim que a gente termina aqui, geralmente ele já vai lá para o YouTube, já fica gravado lá. Então, estão todas as outras versões, elas já estão lá. E vamos nessa. Deixa eu só, só preparar aqui, lembrando que hoje o assunto, ele é o inconsciente, vital e o princípio biocêntrico. Pode dar uma, nos explicar brevemente o que é isso, Flávio? Esse aí eu li pouco sobre isso, mas é uma nova teoria de um biólogo, parece que são dois cientistas, que falam sobre biocentrismo, centrado na biologia, né? Legal. Ah, só para lembrar, pessoal, aí vocês cobrem dos seus políticos, sejam eles aí de qual o alinhamento eles sejam, cobram aí medidas na questão ambiental, para todos que vocês votarem, cobrem aí, porque as situações não são nada boas, nada animadoras as notícias que nós temos para a questão ambiental, né? Então, só para alertar. O mundo todo, né? Não é nem essa questão ali, mas eu falo o mundo todo, tá? O mundo todo, ele precisa urgentemente aprimorar suas políticas ambientais, parar de pensar só no lucro imediato e se focar mais ao que a gente vai ter a longo prazo, porque se continuar assim, saiu agora alguns relatórios que indicam que a gente vai começar a ver impactos fortes das alterações do clima antes de 2100. Então, nos próximos 30 anos... tá tendo. E quando eu falo ser humano, eu não tô falando, não tô apontando os dedos para indivíduo A nem indivíduo B. A humanidade, como no todo, ela falhou, tá falhando e ainda dá tempo. Existem algumas coisas que a gente não vai conseguir mais reverter e que vão acontecer. Desastres naturais. Então, a gente tem que se preparar. E pra evitar as consequências piores, que é o derretimento total das calotas, fome, miséria, o surgimento de novas doenças que podem surgir de florestas, do permafrost que tá derretendo, né? E por falar que a maior produção de soja do Brasil, 40% vai pra China, mas pelo menos o mundo fome, se depender do Brasil, não vai passar. O Brasil nunca teve um superávit tão grande em agronegócio. Isso aí é só notícias boas. Sim, só que eu falo no sentido de que, não é no sentido de produção que eu estou falando. Isso no sentido de que as alterações de clima, elas vão, inclusive, começar a destruir as próprias produções. Então, pra te ter soja, tu precisa de água? Pra te ter qualquer substância, tu precisa de água? Muita água. Qualquer plantação, muita água. Inclusive na orgânica. E se tu tem cada vez mais chuva, o que significa cada vez menos plantas pra gente alimentar a população? E o que significa cada vez mais fome em caráter mundial? Então, é só um alerta que eu estou fazendo. Vamos ouvir os cientistas nessa área de suma importância se nós cuidarmos da natureza, porque se a gente chegar num ponto de não retorno, sabe aqueles filmes distópicos, que é tudo deserto e que as pessoas saem se matando na rua? Se matando ou atacando outros? É algo parecido com aquilo que pode acontecer. Então, vamos... A partir das fezes do porco, o tio do pai já fazia isso há quase 100 anos, 80 anos atrás. Por biogestor, com a própria fezes do gado, do porco, produzindo energia elétrica. Tem uma cidade inteira no Paraná que é só por biogestor. É interessante isso. Tá na hora da gente ver essas alterações. E 50 mil portos, tem mais portos que habitantes. E tá na hora da gente ver essa e outras formas de cuidar da questão ambiental, porque... Vida solar, vento... É, por exemplo, nos últimos dois anos a gente teve quantos ciclones aqui em Santa Catarina? Eu lembro, quando eu era mais novo, eu só tinha visto um, que foi o ciclone Catarina. Mas, de uns tempos pra cá, começou a aparecer com mais frequência. Eu lembro em Charchere, Charchere também deu. Isso. E até, eu se lembro daquela notícia até pouco tempo atrás, que teve um terremoto que chegou em parte do Brasil? Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que tomar mais cuidado e dar um olhar, dar um olhar, colocar o meio ambiente como prioridade junto com saúde, com educação, com segurança pública, com tudo. Não sei se eu falo, acho que foi aquele vulcão do Chile, eu acho, que repercutiu aqui. Sim, aquele lá também. Não, mas eu vi uma notícia de um tempo atrás que teve um terremoto que pegou parte do Brasil, mas não lembro qual região. Mas aconteceu, eu lembro que até saiu em notícia. Minas Gerais? Não sei se foi um terremoto, foi um tremor. É. Então, só alertando, vamos cuidar do meio ambiente, vamos cobrar dos nossos políticos a proteção ambiental e vamos parar de olhar mais pro lucro imediato e prestar mais atenção no que a gente vai ter a longo prazo. Porque só assim que a gente vai conseguir, a gente vai conseguir se recuperar, né? Então, vamos lá. Mas, enfim, quem está chegando agora, foi só um alerta que eu fiz agora no início, né? Quem está chegando agora, hoje está começando o programa Filosofando e o assunto aqui é o inconsciente vital, que é o tema de hoje. Ô, Rale, como é que faz para o pessoal poder entrar ali e participar? Só consegue ver quem entra, mas eles não conseguem fazer pergunta ou alguma coisa. Eles não estão conseguindo fazer pergunta? Deixa eu ver aqui. Eles não estão vendo. Não, mas eles conseguem sim, Flávio. Está liberado lá. Ah, é que tem que olhar duas telas, eu acho. Isso. Mas está liberado para fazer pergunta, então acredito que eles... Sim, acredito que eles conseguem. Lembrando que o autor é Rubens Mário Mazini Rodrigues. Mazini Rodrigues. Sempre bom ressaltar, dar os créditos, né, pessoal? É todo o material do SlideShare, né, que a gente busca. Isso. Então, o inconsciente vital e a teoria da evolução. Ali temos o Charlie Darwin e o Jean-Baptiste Lamarck. O Lamarck agora está sendo revisitado de novo, né? O neolamarquismo. Porque ele dizia, por exemplo, que o CAP esticava o pescoço para pegar as olhas mais altas e virava girafa. Era uma coisa meio... Eu vi essas teorias. É o que tinha na época, né? Na época ele surgia muito disso. 1700, 1800. Mas um detalhe interessante, um detalhe interessante... Acontece mais ou menos... Um detalhe interessante sobre essa questão de biologia. Uma outra figura que eu cito é o Carlos Linneu, né? Bastante importante. Ele não atuou na área de... Alfredo Alves. Alfredo Alves. O Carlos Linneu, né? O Carlos Linneu, ele não atuou na área de evolução, como o Darwin. Mas ele fez bastante contribuição para a classificação dos seres vivos. E o detalhe, o Carlos Linneu, ele era médico, né? Ele fez doutorado na Holanda. E a tese de doutorado do Linneu, a tese de doutorado do Linneu foi sobre a malária. Ele não conseguiu descobrir qual foi o agente que causou a malária, mas ele conseguiu prever que a artemísia ânua, ela seria utilizada em medicamentos antimaláricos, né? Dito e feito. Ela é uma substância que é utilizada. Então já lá em 1700 e pouco, o cara, ele conseguiu prever uma planta que seria utilizada para o tratamento da malária. E na época, lembrando que esse pessoal era gente, né? O Linneu, ele se formou em médico, mas ele era botânico, né? Então ele juntou tudo ali. Ele fez doutorado em medicina e como ele era botânico, ele conseguiu prever que uma planta seria utilizada para o tratamento da malária, né? Eu estava estudando a biografia dele, eu achei fantástico o trabalho que ele fez, né? Inclusive, ele foi amigo do pai da ictiologia, foi amigo do Linneu. É o estudo dos tempos. Isso. O pai da ictiologia, que é considerado o Pedro Artieri, ele foi amigo do Carlos Linneu e ele já usou a classificação do Linneu lá nos peixes dele, né? Então é bem, bem, bem... Uma curiosidade bem interessante, né? Chamar a atenção para essas figuras. Quinta-feira nós falamos sobre filariose. A filariose tem tratamento conjunto com a malária também. Sim. Então o mosquito anófiles, o mosquito borrachudo e o anófiles da malária. Muito triste a filariose, né? Eu já vi pessoa com filariose, é muito triste como fica o pé da pessoa, aquela... O caso aqui de elefantíase, aqui na cidade. A elefantíase é quando ela evolui, né? Já é o estágio mais avançado, né? É. É edema e linfodema, né? Então, Jean-Baptiste Lamarck, a função faz o órgão... Ah, esse aí que fez a função faz o órgão. Ele que falou isso. Ah, mas o Heckel também diz isso, a função faz o órgão. E a evolução adaptativa. Hoje nós teríamos a epigenética, né? Que seria uma evolução desse princípio do Lamarck aí. É que esse pessoal, ele lia muito, né? Flávio, é porque esse pessoal, ele lia muito uma obra do outro, mesmo não estando na área. Por exemplo, a Mary Shelley, que ela foi a escritura do Frankenstein, ela lia sobre evolução, sobre biologia também. Então esse pessoal da época, esses... Por isso que não é à toa que eles eram inteligentes, né? Esse pessoal da época, eles não liam só da área deles. Eles liam tudo, né? Então, talvez, ou ele se baseou em outro pra falar isso, ou o outro talvez tenha se baseado nele. Tem que ver certinho. Mas é bem provável que eles tenham lido. A conterrânea do Darwin. Alfred Russell Wallace. Ah, sim. Eu já ouvi falar. E o Fritz Miller ali em Blumenau. Sr. Charles Darwin aí, o pai dele já era biólogo, né? Se não me engano. A seleção natural e as mutações ao acaso. Ele dizia que era ao acaso, né? Depois, mais pro final da vida, ele começou a pensar a questão de Deus, a questão da espiritualidade. Então, a marca ali mostra a girafa, o cap e a girafa, a girafa, a girafa com o pescoço grande e o cap e o pescoço grande. São parentes até, né? É do mesmo fio. Ali embaixo, uma caricatura, né? A girafa com o cara com o rosto humano. Tem a foto do ET aqui no campo de lavoura, parecida com isso aí. A evolução se baseia numa interação instrutiva e cooperativa entre os organismos e a biosfera. É sempre o organismo e mais o meio, né? A mesologia e o meio. Permite que as formas de vida se adaptem e sobreviva por adaptação. A mudança de um ambiente climático. As mudanças climáticas em geral. A evolução é resultado da... E é interessante que o Davi, ele estudou muito as Ilhas Galápagos. Como elas são isoladas, permitiu muita mutação, né? Muita... Ele conseguiu estudar bastante. Resultado da aquisição e transmissão pelos gametas, dos organismos vivos, em aquisições induzidas pelo ambiente, que hoje a gente chama epigenética, né? Na época, eles nem sabiam o que era isso. Nem a genética eles sabiam na época. A gente já falou sobre isso, né, no passado. É, começou com aquele padre lá, né, genético? Padre... Mêndel. Mêndel. Que era botânico também, né? Lamarck compôs que havia uma espécie de intenção no processo evolutivo. Interessante se intenção tem a ver com o princípio da teleologia e o designo inteligente, né? Que eles traduzem design inteligente, mas é designo inteligente. Não é desenho inteligente, é designo inteligente. Aqui diz que o... Lembrando que isso aqui é sobre o Lamarck, tá? Ele propôs que havia uma espécie de intenção, né, no processo evolutivo. Lembrando só... Lembrando ali o nome do... O nome do pai da ictiologia que eu citei ali, ele é o... É o Peter... Peter Artede, né, que foi amigo do Carlinhos, né? Carlinhos. Carlinhos é como eles conhecem ele lá no exterior. Mas aqui, pra nós, a gente conhece por Carlos Lineu, né? A função faz o órgão também, o rei que eu falo nisso também. Teve outras figuras também que entraram aí. A evolução criativa de Eric Benson. Eric Bergson. Bergson. Então, a experiência de John Kymes. Kymes. Ah, lembrando, um abraço aí pro Magalhães Magal e pra Selma Machado. Selma Machado e Magal. Aí, eu acho que o que a gente chama, em alguns estudos, de princípio vital, é o que ele chama aí de inconsciente vital. E o Jung falava o inconsciente coletivo, que tem a ver com desde as espécies, das plantas, animais, pássaros, até chegar ao ser humano. Nessa experiência, ele escolheu uma bactéria. Falar em bactéria, hoje o cara mandou um estudante, acho que ele é biólogo, que eu não sabia que a tuberculose já tem 70 mil anos. E aí, ele falou que são 70 mil pessoas que morrem por dia e ninguém fala, né? Eles falam do Covid e esquecem que a tuberculose ainda mata. E mesmo tendo a vacina BCG, né? São arquibactérias, né? Então, a bactéria, com gene que produziu uma versão defeituosa da enzima lactase, que é a que desdobra a lactose do leite, necessária para a digestão da lactose, que é o açúcar do leite. Ele introduziu essa bactéria, lactase deficiente, num meio de cultura no qual o único nutriente é a lactose. O esperado é que todas as bactérias morressem e nenhuma da colônia sobrevivessem. Surpreendentemente, houve o desenvolvimento de algumas colônias. Isso é o que a gente chama mutação, né? Os mais fortes sobrevivem. Houve uma mutação genética em alguma bactéria que tornou capaz de produzir a lactase. Como constatado, que não haviam bactérias mutantes no nosso original, logo ele concluiu que a mutação gênica se seguiu e não precedeu da sua exposição ao novo ambiente. Então, aí provavelmente foi a epigenética, né? Porque o meio acabou influenciando os genes. O que é interessante, né? Isso vai de acordo com o que o Darwin falava sobre adaptação, né? Não sobrevive o mais forte. É o que melhor se adapta. O que melhor se adapta. Pode ser até mais fraco, né? Mas eles melhor se adaptam. Vou fazer uma analogia aqui que todo mundo entende. Se vocês assistirem o Batman, ele já aprendeu gente que em termos de músculo é mais forte que ele. Mas por que ele vencia essas pessoas? Porque ele se adaptava à maneira como essas pessoas agiam e dava um jeito de prendê-las. É a mesma coisa que acontece na natureza. Quem sobrevive não é o mais forte. É o que melhor se adapta. Outra analogia interessante é o Bang Bang, né? Que os valentões morriam cedo. E os medrogas acabavam se escondendo e acabavam durando mais. Então é uma adaptação interessante também. O bom nadador acaba morrendo muitas vezes, né? Mesmo nadando. Porque ele superestima a capacidade dele. E o outro que é mais nervoso acaba sobrevivendo. Então, para alguns casos, o medo faz bem, né? O medo, na verdade, é que a gente olha com um certo desdém para o medo, mas ele é um mecanismo biológico como todos os outros sistemas. Eu já li, inclusive, eu não lembro agora do texto, mas eu já li em algum lugar que o medo fez parte da sobrevivência do ser humano. Graças a ele que o ser humano conseguiu ir tão longe, né? O medo de aranha e de escorpião, tu tá ferrado. Exatamente. Aquele programa que ele se identificar para ver quem aguenta mais a pior dor. Aquilo é sadismo, Guilherme. Não sei se tu viu. Eu não vi isso, mas eu vi o caso do entomologista, que ele classificou as picadas dos insetos conforme o nível de dor. E como ele fez isso, ele levou a picada de todos os insetos que ele conseguia. Menos os venenosos, é claro, né? Mas todos os insetos não venenosos, ele procurava, ele deixava eles picar ele para ele definir a escala de dor. E parece que uma das que ganhou foi uma formiga. Uma formiga bala, alguma coisa assim. Que a picada dela era extremamente dolorosa. O que é interessante, né? O cara, ele realmente, inclusive ele escreveu a escala, né? Ele fez uma escala de dor com base na picada. E ele entendia muito bem aquela escala, porque ele baseou na própria dor que ele sentiu. Então, ele fez aquela escala conforme... Achei engraçado, mas de certa forma é algo que chama atenção, né? Por exemplo, muitas vezes eu já vi que um hipertólogo, ele para saber se a RAM era venenosa, ele dava uma lambida, uma lambida leve. Eu vi isso em um documentário, que ele fazia isso para ver. E daí, com base no amargo, ele sabe se tu tinha ali toxina muito forte ou não, né? O que é perigoso, tá? O que é perigoso porque tem RAM que tem veneno que é capaz de matar o elefante, né? Isso aí é empirismo, né? Porque o floral de Bach, o Eduardo Bach fez isso, ele testou nele mesmo vários florais, e... Ele testava nele mesmo. Ele testava nele mesmo. Assim. Nem todo cientista é tão corajoso nesse ponto. Ou tão temerário, assim. Então, a evolução intencional. Aqui tem a evolução criativa de Henri Bergson também. As bactérias, aparentemente, sofrem mutação na forma desconhecida ou negada pela ciência da avinismo. Parece haver alguma forma de inteligência inata que produz, trabalhando para habilitá-la rapidamente ao se adaptar a uma mudança ambiental. E aí, hoje a gente sabe que é epigenética. Influência do meio sobre ativação e desativação de genes. A bactéria estressada pela falta de alimento pode, intencionalmente, produzir erros na replicação do seu DNA para produzir cópias mutantes. E parece que em alguns casos ainda consegue passar para os filhos. Uma coisa que está em discussão ainda, para a prole, no caso. Para os descendentes. Através desse processo, o organismo tenta gerar variantes genéticas na tentativa de criar um gene mais funcional. No caso do coronavírus, essas variantes aí, P1, P5, permite superar o estressor ambiental. Porque é o princípio de vida e morte, né? Thanatos e eros. Então, todo ser quer sobreviver, não quer morrer. A cela acelera a sua taxa de mutação de modo a favorecer a sobrevivência. Aliás, tu viu aqueles vírus que são do tamanho de bactérias? Até os vírus já estão progredindo. Sim, e vamos progredir muito mais. Vamos progredir muito mais. Daí, mais um detalhe que eu chamo... Eu te dou um papel de espécie, né? Isso aí é uma coisa nova. Isso aí é 50 anos para cá. Eu acho que a gente está num momento que está na hora. A gente não pode mais renegar nenhuma doença. Como tem sido feito até agora, a gente percebe que há uma forte corrente para tratar algumas doenças, mas tem outras que estão a eras, sem curas. Por exemplo, a filariose. O único caso que eu vi é uma universidade alemã, lá onde os pesquisadores estão tentando achar a cura para a filariose. Mas a gente não vê nenhum esforço. E aquela outra polêmica lá, que é para Carapato, também funciona bem para a filariose. Um detalhe interessante que eu esqueci, falando em transmissões de vírus, tem um caso curioso que acontece, ainda não foi registrado em humano, mas é um alerta, porque ele foi documentado em mamíferos, que é tumor contagioso. Imagina só, Flávio, um câncer que ele passa de indivíduo para indivíduo. Acontece isso na população de diabos da Tasmânia. Inclusive, ela estava entrando... Não é pra ir ou não? Não se sabe ao certo o que é. O que se sabe é o seguinte, ele é passado de indivíduo para indivíduo por meio da mordida. Então, o diabo da Tasmânia, é que ele está infectado com esse tumor, se ele morde... Esse tumor afeta o cérebro. Se ele morde outro diabo da Tasmânia, ele transmite esse tumor para esse outro diabo da Tasmânia. Inclusive, saiu uma notícia há três semanas atrás, de que o diabo da Tasmânia é reintroduzido na Austrália após 3 mil anos. De três semanas atrás, uma notícia recente, que eles estão sendo... houve um esforço bem grande das autoridades australianas para preservar o bichinho, né? O diabo da Tasmânia também conhece o Tasmania, do Pernalonga, né? Ele é um diabo da Tasmânia. Eles chamam de diabo da Tasmânia porque... Não tem espaço para o humano? Não tem espaço para o humano, que nem os visões lá passaram? Não tem nenhum caso documentado disso. Até porque o diabo da Tasmânia, ele é inofensivo para o ser humano. Ele não é... Ele não é agressivo com o ser humano. Ele chama ele de diabo da... Ele chama ele de diabo da Tasmânia porque ele come tudo, né? Ele come de todo... É claro, o problema dessa experiência... Eles fizeram, inclusive, uma experiência de mandar ele lá para uma ilha isolada para evitar que eles estivessem em contato com essas doenças, né? E agora eles estão... Eles estão na hora de... Eles estão para retirar de lá. Pelo menos os cientistas estão dizendo que está na hora de retirar os ambientalistas, pesquisadores naturais, ecologistas, porque eles estão acabando com a população de pinguim lá nessa área onde eles foram, né? Eles falaram de tudo, né? Não tem sentido. Essa semana passada passou super... Super lulas gigantes lá na Austrália, Nova Zelândia... Não, era perto do Japão. Aqueles polvo e lula do tamanho... Até dois metros tinha. Parecia coisa de filme mesmo. Sim. Inclusive, é... A lei da... A lenda do Kraken... É lenda do Kraken... A lenda do Kraken... A lenda do Kraken, ela provavelmente surgiu a partir das lulas colossais, né? Que são essas lulas gigantes. Eu vi uma... Eu vi uma imagem de uma também que eu até me assustei com o tamanho dela. As bichas, elas crescem... O oceano está esquentando, né? O oceano está esquentando, né? E tem gente que continua negando o aquecimento global. Exatamente. Não sei se tu viu, Flávio, há um mês atrás, teve notícia de que desprendeu lá uma calota polar gigantesca lá no Ártico, né? Então, isso é sinal de que algo não está certo. Então, está na hora da gente cobrar dos nossos políticos, seja de qualquer alinhamento que você seja. Seja você de esquerda, direita ou de centro. Está na hora da gente cobrar dos políticos proteção ambiental. E isso não vale só para o Brasil, vale para o mundo todo, né? Vale para o mundo todo. São dois vírus novos, não sei se tu viu. Lá da Trinidad, Tobago e da Amazônia. E eles são novos, esses vírus. Então, o problema do esmatamento, esse pessoal que vai largar as epeladas e acaba trazendo esses bichos lá que estão quietos na selva, isso é um problema. Tá, faltou ali o segundo, né? A cela acelera sua taxa de mutação de modo a favorecer sua sobrevivência. A seleção da... Tem um processo que eles chamam ativação, eles conseguem aumentar a virulência do vírus. Esse é um problema muito sério. E até o cara lá dos Estados Unidos está envolvido nisso, o pesquisador lá. A seleção da aviniana como através da sobrevivência das bactérias mais aptas. A adaptação não se deu por mero acaso. Claro que não é acaso, a gente sabe que não existe acaso. Em inglês eles chamam hazard, né? Mas não existe azar ou acaso. Nem toda mutação é boa também. Tem mutações deletérias também. Exatamente. Inclusive esses animais de grande tamanho aí que eram desconhecidos tem a ver com isso aí também. Tá aparecendo animais enormes, insetos enormes. Isso aí lá na Nova Zelândia já é mais aceito, né? Porque eles cresceram isolados lá. Aí quando começa a aparecer um gafanhoto enorme aqui na América é um negócio muito estranho. Acaso, caos, ordem. Tem a teoria do caos que é um negócio interessante também, né? A incerteza, a previsibilidade e o determinismo. Então são os... O acaso é casualidade, né? O caos tem a ver com a entropia também, né? A tendência é a desordem no mundo físico. A ordem já tem a ver mais com a espiritualidade, teleologia, a incerteza, tem a incerteza lá de Heisberg, física quântica. Previsibilidade, a gente tem a economia e também a meteorologia. É muito falha também, né? E a futurologia. E o determinismo é o mais fraco de todos eles, né? Que o ambiente influencia, ele não determina, né? Um sistema anônimo. É anônimo? Não, random. Quer que eu lê? A randomica é o acaso. Então, quando se fala em randomica, é aleatório, é o acaso. Está pleno de incerteza. Por isso que as pesquisas, as melhores pesquisas são randomizadas, duplo cego, para poder descartar a questão do acaso, essas cartões aí do... Logo, não pode sustentar-se até a questão do placebo e nocebo, né? O que faz bem e o que faz mal. E o efeito de sugestão também. Pois lê falta a organização necessária para promover uma fisiologia regular e integral. A gente fala hoje em dia em alostase, né? Não só homeostase, mas também em alostase. Quando um sobe, outro desce, o princípio do equilíbrio também. Nem sempre é a média. Algumas vezes é os extremos. No outro extremo, a vida não pode surgir de um sistema rígido. A gente sabe que nada pode surgir do nada, né? Não existe o nada. A gente já falou sobre isso lá na abiogênese, lá. Porque ele não oferece o dinamismo necessário para organismos que evoluem. O vivo gera o vivo, né? O morto não gera o morto. O morto não gera o vivo. Sistemas que empregam a física newtoniana, newtoniana cartesiana, representam ordem e determinismo. Isso era até 1500, né? Depois, a partir dos pesquisadores luministas, começou a mudar. Principalmente pelo ser aquele o Francis Bacon. Francis Bacon. Para cá. sistemas baseados na física quântica, introduz a questão da incerteza e da equação da incerteza. Heisenberg e outros. O destino de um sistema vivo é simultaneamente influenciado por uma combinação de traços de determinismo e incerteza. Geralmente, lá no início tem mais determinismo e com evolução vai haver mais a questão da opção, do que a gente chama de livre-arbítrio, livre-escolha. Os conceitos do inconsciente vital, que já entra no inconsciente vital para o Mendito, foi proposto por Rolando Toro? Isso. Rolando Toro. Para se referir ao psiquismo celular. Ah, acho que é isso que tu quis dizer lá com a memória genética e passar de uma geração para a outra, né? Memória química, memória celular. Existe uma forma de psiquismo dos órgãos. Isso é interessante, porque tem pesquisas que eles misturam várias células diferentes e elas tendem a se organizar. Cela do fígado vai formar um fígado, o coração vai formar um coração. é o princípio do do Sheldrake lá da das formas... Não, como é que chama? A ressonância é mórfica. Então, o psiquismo dos órgãos, tecidos e células que obedecem a um sentido global e a autoconservação. O inconsciente vital da origem a fenômenos que solidariedade celular, modificação de tecidos, detém a defesa imunológica. Então, seria... Elas são inteligentes, né? Se fosse no bem popular mesmo. O que acontece é o ex-sistema vivo. Muita coisa acontece que a gente nem tem nem tem noção, né? Esse psiquismo coordena as funções de regulação orgânica, homeostase e possui uma grande autonomia em relação à consciência e ao comportamento intencional humano. Isso aí explica, por exemplo, porque as emoções acabam influenciando, melhorando ou curando um câncer, por exemplo. A neuroendocrinologia, psico-neuroendocrinologia. O inconsciente vital... Pari que entrou um negócio aqui. É um psiquismo regulado tendo em função manter as funções estáveis para manter o equilíbrio, né? Homeostase. As manifestações... Cria regularidade, né? Cria regularidade. Seria mais ou menos como princípio lá do inconsciente coletivo do Jung, né? O órgão da consciência cotidiana... Eles querem dizer que a consciência não está só no cérebro, está no corpo todo, né? O humor endógeno, o estado genestésico do bem-estar ao mal-estar. Senestesia são os movimentos peristálticos, as coisas que acontecem, movimentos musculares que a gente nem percebe muitas vezes. Tem a ver com o sistema nervoso vegetativo lá. A importância do conceito do inconsciente vai provendo a possibilidade de intervir na fisiogênese, na nossa existência com o objetivo da saúde. Tem um livro interessante que fala sobre isso é A Memória Celular A Biologia das Emoções também é muito interessante falar sobre isso. Um abraço para o Jusinei Bernardo. Jusinei Bernardo. O conceito de inconsciente vital permite compreender em profundidade o princípio biocêntrico, biocentrismo, como tendência cósmica que gera vida. O inconceito vital está em sintonia com a essência viva do universo. O que os antigos chamavam de Ki, Shi, Prana, quando a sintonia se perde inicia-se a enfermidade. Hã? O ato de cura quando se perturba. Quando se perturba. Como um movimento para recuperar a sintonia vital. Para explicar bem simplesmente seria quando é comparado com a água de um rio ou com a circulação sanguínea. Quando ela está muito devagar acaba trancando tudo. Congestionamento também. Então tem que circular, tem que circular. Circulação é vida e estagnação é doença e morte. Isso é um princípio da acupuntura também. Oi? Aqui são os questionamentos sobre o que é feito nessa questão. Qual é a inteligência organizadora da vida? Se chama consciência, alma, espírito, tem vários nomes. Alguns chamam de self, eu. De onde? O eu superior. Quando surge a ódio, fisiológico se manifesta com uma forma específica ou vegetal, aí já começa lá no vegetal, né? Animal e vegetal, né? Animal e vegetal. Tu falou o polvo, o polvo também já tem uma inteligência, eles estão estudando bastante essa parte. Animais bem primitivos, até alguns acham que eles eram de fora da terra, tem algumas teorias também. Pior que o polvo, eu vi uma matéria que dizia que o, levantava o questionamento de que o polvo talvez realmente seja o alienígena. É, o alienígena do fundo do mar, porque eles estão pesquisando a possibilidade de as bactérias que deram origem ao povo, os seres ancestrais ao povo, eles terem vindo do espaço, né? Através dos meteoritos, é. Pós-experminha cósmica? Isso, de certa forma, isso de certa forma faria ele sim um alienígena. Parecer ele parece. Mas como é que eles atravessam quando entra no Timocera pega fogo ali? Tanto que as maiores pedras é 2 metros, 3 metros. Em forma de cisto, será? Ficam em forma latente? Eu acho que deve ser algo parecido. Deve ser alguma forma de adormecimento, né? Alguma forma de adormecimento, de torpor deles, que eles liberam alguma coisa. Isso, até hoje, ainda não se descobriu como, de que forma, né? Isso aconteceu só o que... Mas tem a teoria de que realmente... Aquelas bactérias que existem na cratera dos rucões, em ambientes super frios ou super gelados ou super quentes, extremófitos, né? Sim, provavelmente foram dessas, né? Uma dessas se veio de fora. Então, são seres que eles estão adaptados a isso, né? E é interessante. O polvo, para quem não sabe, o polvo, ele tem um cérebro para cada tentáculo e um cérebro central. Por isso que ele é chamado de o gênio, né? O gênio dos oceanos. E o polvo, o polvo é um animal extremamente inteligente, tá? Ele, ele é um animal que chega a espantar a inteligência para um animal, para uma criatura que é tida como primitiva, né? É. Mas tem a explicação evolutiva para isso, tá? E aquela tendência que o ouro teria vindo do espaço, tu também já viu? Até tem um planeta todo feito de ouro. através dos meteoros e aí ele foi se depositando. Eu não sei se tem fundamento da minha teoria. Eu não sei se o ouro na Terra, eu... É uma parte que eu... Por isso que ele é errado. É, mas de qualquer forma, o que eu sei é o seguinte, que o ouro, ele, mesmo que ele não tenha vindo de outros lugares, se ele desenvolveu-se aqui, a partir da formação do universo, ele pode muito bem ter se desenvolvido em outros lugares mesmo. Então, os elementos estímicos, eles não são só aqui da Terra, né? Eles são gerais, né? Eles são vida por tudo, né? Tem vida por tudo, na verdade. Já teve planetas que tem lá elementos que para nós são raros, mas que lá eles têm abundância, né? Então, é... E tem umas teorias, né? Que eles estão vendo a possibilidade da exploração espacial. Ou seja, tu ir até um corpo celeste, tu extrair algum elemento valioso e trazer para a Terra, né? É uma coisa que... As teorias, elas querem explorar já. É, exatamente. Ainda, é claro, precisa de uma tecnologia muito robusta para isso, mas já se está se falando nisso, né? O que acabaria muito com... O que seria interessante porque acabaria muito com aquela questão de... de tu depender muito de só os recursos da Terra, né? Seria bom que daí tu evitaria a exploração do planeta. Tu tem como tu explorar esses metais de... Estão pensando na Lua e Marte, já. Já tem viagem programada para a Lua para fazer isso. Explorar metais de outros lugares... Se a gente tivesse uma tecnologia hoje, robusta, que permitisse a gente explorar metal de meteoritos, de corpos celestes, a gente, com certeza, a gente estaria contribuindo para a redução da destruição do nosso planeta. Provavelmente vão mandar robôs, né? Eles vão mandar robôs, não vão mandar seres humanos. Sim, sim. Não, é, vai ser com robôs, não vai ser com ser humano. Eles vão mandar... Exatamente. Abraço para o Rafael Monsoni, dando boa tarde para a gente. Onde é que paramos ali? Inteligência Unisora Vital... Programa... Programa genético transmite-se através de milhares de anos e transforma-se, aperfeiçoa-se ou desaparece. O sistema vivo possui uma ordem orgânica perfeitamente programada. É tudo tão perfeito que parece que tem alguma coisa por trás mesmo, né? Para aqueles que negam Deus ou negam uma divindade, eu não sei qual é a explicação que eles vão dar. Não pode ser uma coisa autossustentável e inteligente ter uma origem não inteligente, né? Que nem a gente falou, a vida gera... Vim, vim, vim... Ah, está entrando um negócio aqui direto. Não com uma máquina computacional, mas com... É, aí é uma falha de algumas pesquisas que eles querem fazer tudo via computação, não é por aí a coisa. Mas como um holograma... Na verdade, a melhor teoria é a holográfica, né? É. Um holograma... Oi? Tu já leu o Neuromancer, né? Já. Então, aquele cenário cyberpunk ali, ele não é apenas uma abordagem do futuro distópico. Acredito que realmente a gente vai chegar a um ponto que aquilo vai acontecer, principalmente quando se esgotarem os recursos da Atleta Terra. A Suécia também... A Suécia já tem gente implantando chip na mão. O holograma vivo com mudanças da totalidade. O inconsciente vital gera as afinidades, os instintos, a vivência, os estados de humor, as sensações corporais e tudo isso é química, né? Tudo aquilo que surge sem a participação do pensamento. Na verdade, o pensamento vai junto, né? Ele está falando aí o que é anterior ao pensamento. O próprio pensamento ele é química também, né? O próprio pensamento também. No princípio, será difícil para a psicoterapeuta compreender que vai de acesso ao inconsciente vital. Não aquelas... Aqueles das imagens mentais, pensamentos associados... Aí está falando da psicanálise, né? Lembranças ou indução de processos transferenciais. A única via de acesso do inconsciente vital é a vivência. A via régea para induzir vivências capazes de mudar o humor endógeno é biodança. Esses aí, eles falam na biodança. A biodança tem a ver também com os derviches, com o terror da perda, a importância, o sofrimento... Impotência. A impotência, o sofrimento, o sofrimento sem consolo possível, repercute-se no inconsciente vital. A saúde do inconsciente vital manifesta-se... ali tem amarelo. No desejo de viver. Desejo de viver. que o Freud chamou eros, né? O princípio de vida. As pessoas vivem porque querem querem viver. As pessoas vivem mais porque querem viver. Mas... e querer viver não provém da vontade... Acho que aqui está meio apagado, né, Flávio? Eu vou ler para ti aqui de seguinte, ó. As pessoas vivem mais porque querem viver. Mas... Mas em querer viver não provém da vontade consciente. Assim, do desejo das células. É o que ele afirma. É, as células querem sobreviver, né? Na verdade, nós somos um super-organismo, né? Se tu vai analisar. São trilhões de células e todas têm a sua inteligência própria. Que é o que fala ali ainda. A inteligência das células. Humor endógeno e inconsciente vital. A motivação para viver. A expressão... Experiência. ... dos potenciais. Prazer sexual transcendental. A experiência suprema de fusão com o cosmos, a inconsciência cósmica. A saúde, o prazer, ser anestésico. E embaixo... Humor feliz. E humor feliz. Deixa eu só de mim um pouco. Aqui, humor feliz. É, humor feliz. Aí volta um pouco lá a teoria dos humores, né? Substâncias enteógenas e inconsciente vital. Aí tem a ver com aquela nossa aula da semana passada. Exatamente. A mescalina. Por sinal, teve uma... no History Channel sobre a Ayahuasca. Teve semana passada. Uma mulher que... Teoricamente, ela curou o câncer através da Ayahuasca. Aí tem o efeito placebo também, né? Se tu confiar numa substância, num médico, num terapeuta, tu pode se curar, né? A questão da confiança também, da fé. E a própria fé já é estudada cientificamente, né? Tem vários estudos bem interessantes. E é o que diz aqui, né? Que certas substâncias químicas, como o LSD, a psilocibina, a mescalina, o êxtase, eles têm o efeito de ativar a camada profunda onde se organiza a vida, comunicando ao ser humano uma espécie de consciência adicional cósmica que se revela a si mesmo. Daí eu acho que isso surge aquele lance da viagem, né? Que é associado. A pessoa usa... E a ibogaína aí também. Estão usando para também a depressão já. Isso. Ali, é por isso, pelo que eu entendi, é por isso que a pessoa que ela consome essas drogas, elas têm alucinações, têm viagens. O pessoal fala brincando que elas começam a ver unicórnios coloridos, né? É porque... Ó, geradores do deus interior, enteógenos. Interessante. Esse aqui é o caminho do xamã, tá? Já leu esse livro, Flávio? Não, mas é assim. Deve ser interessante. Tu ia gostar. Eu tenho interesse também. É legal. A gente vê ali um diabrete ali. Um diabrete, um crocodilo, um velhinho segurando a... Depois dá uma procurada na internet. Beleza, vou fazer isso. Elas foram a base originária das grandes culturas, a revelação do divino ao homem, né? Essas substâncias, né? As enteógenas. É, se acredita que o Soma, que eles escreveram o Soma, o Zé do São Prefeito Soma. O Soma seria a maçã do Éden, não seria a maçã. Aí eles começaram a ver se é o inferno e conheceu bem e o mal. Tem sentido, né? Tu pode ter visão do céu, visão infernal também. Talvez estejamos começando a reconhecer o que está recorrente em relação à nova consciência pela ciência. A perspectiva polarizada, leis com intenção, então a intenção no universo, né? E não o acaso da Viliana Pedro. É por isso que entra o neodavinismo aí, né? Um aprimoramento e o neolamarquismo. Ela diz tais como intenção e acaso, né? Matéria e vírus. Corpo e alma, né? Físico, física newtoniana e física quântica. Estão sendo unificadas para nos fornecer uma interpenetração holística do universo e a vida. Interpretação holística do universo. O mérito de Rolando Toro foi intuir muito antes que a ciência é ortodoxa. Na verdade, desde 1970, o tal da física do Capra e outros livros começaram a entrar nesse campo aí, né? O Capra, Fritz of Capra. Tu deve ter lido já, né? O tal da física, a conexão interior, o princípio biocêntrico é justamente o fator que intervém e promover a partir das possibilidades contidas no caos. do no caos. É no caos aí? Isso, caos. É que tem que pesquisar a teoria do caos. Eu não me aprofundei muito nisso. Condições necessárias para o surgimento e manutenção da vida e dos sistemas vivos. A função do inconsciente vital é garantir a manifestação. Tem alguns que dizem que no início era o caos. Até ele chama o pleroma, né? Nos evangelhos apócrifos. E a partir do caos, com a criação do Big Bang, lá da grande explosão do face-se à luz, aí começa a surgir a vida e o universo como um pouco. Garantir a manifestação do princípio biocêntrico a nível celular, de modo a garantir a manutenção do desejo de viver. Ou seja, a disposição dos sistemas vivos a continuarem vivos. Organismos a continuarem integrados a saudáveis, fisiologicamente e viáveis. Inclusive capazes de evoluir e procriar, né? Se duplicar em direção a formas cada vez mais complexas de vida. Aí aquelas... as formas da Prigogine, né? Todos somos um. Tem até um canal que todos somos um. A força que nos conduz é a mesma que acende o sol, que anima as naves, as mares. Os mares. E faz florescer as cerejeiras. A força que nos move é a mesma que... é a questão do Ki e do Shi, né? Faz as sementes se tornarem árvores, com a sua mensagem mesmo que... Isso aqui eu acho que é um poema. É um poema, né? A dança gera o destino. Aqui eu vejo também a relação com os dervistes também que ficam rodeando lá e entram em sintonia com o universo. Somos todos um. Esse é o... o poema do próprio Ronaldo Toro Araneda, né? Que foi quem concebeu essa ideia de inconsciente vital. É, tem esse aí. Tem o bicentrismo também, né? Tem o biocentrismo e tem o bicentrismo. Pontos consultados em consulta vital e o princípio biocêntrico. É dele mesmo, né? De Araneda. A origem das espécies. Livro bom. Eu tenho... É ótimo. Eu tenho livro. Fiasologia, Jean-Baptiste Lamarck. Esse não li, mas eu tenho interesse em ler. Nem que seja de conhecer um pouco. Bruce Lipton. Esse Bruce Lipton tem vários livros bons. Evolução Espontânea, A Origem dos Mutantes. John Carnes. A heresia na biologia evolucionária. Andominas, que é a leitoridade nas mutações que mudam de Roger Levin. A leitoridade das mutações desafiada. Desafiada. É, desafiada. Pode os organismo se dirigir através da evolução? Ana Maria de Grils. Interessante, né? É, embora a própria biologia, ela não acredita em aleatoriedade de mutações, né? Só para lembrar, a biologia, ela trabalha que prate evoluíto tem motivos específicos. Tanto é que é por isso que, principalmente, os zoológos e os botânicos, eles vivem estudando as adaptações que as plantas fazem, os peixes fazem, né? Então, por isso que a evolução ela é extremamente importante, né? Quando estuda a sinalização celular, eu não sei se vocês chegaram a estudar alguma coisa. É muito legal porque tem uma ponta que começa a produzir substâncias que vão caminhar para a morte e tem outras substâncias que vão caminhar para a vida. Olha, escreveu bastante coisa ali. Voltando até um ponto, não temo anterior, eu respeito as pessoas que usam dessas substâncias buscando transcendência. É, por motivos religiosos, espirituais e não outros. principalmente tratando de rituais culturais como os xamãs. A questão aqui é o uso deliberado principalmente de pessoas desequilibradas. Esse é um problema mesmo. Emocionalmente, muitas vezes não preparados para entrar em contato com determinados níveis de consciência. Por esse motivo, acredito que melhor forma de acessarmos esse nível de consciência através da cura das sombras do inconsciente. Verdade. Lembrando que a sombra é um conceito junguiano para nossos defeitos. É o id do ego e a sombra do Jung. É todos os nossos defeitos, toda a nossa parte infernal mesmo, nossos diabos interiores. Isso. Um agradecimento lá pelo Rafael, pelo comentário. Até porque, inclusive, é interessante que agora que eu descobri essa função de colocar o comentário aqui na frente, eu só cliquei para expandir o comentário e ele apareceu ali na frente. Isso é importante. Obrigado pela participação e por me ajudar a descobrir a nova função aqui do Steam Art, Rafael. Agora, vocês que comentarem, vocês podem comentar que a gente consegue exibir aqui na tela. Então, se torna mais fácil até para o Flávio cumprimentar o pessoal que comenta. Então, é isso. E lembrando que quem quiser experimentar que seja no sentido espiritual mesmo, seja Ayahuasca, seja Mescalina, objetivos transcendentes e não apenas curiosidade ou ficar chapadão mesmo. O objetivo é ampliar a consciência. Então, é isso. Nós estamos encerrando aqui. Abraço, Flávio. Abraço, Ravel, que estava até o final nos acompanhando. Abraço para todos os nossos ouvintes que estavam aí e voltamos semana que vem com mais um assunto interessante. Até mais. Obrigado a todos.